Fala aí galerinha do YouTube, Anderson Parque aqui na Atran pra vocês mais um vídeozinho aqui de Pokémon SoulSilver da versão do Nintendo DS, beleza? No vídeo passado eu trouxe da versão do Game Boy Advance, né? Que pra nos ensinar o tutorial lá de como capturar Pokémon, foi um senhorzinho, um velhozinho, né? E aqui nessa versão aqui do SoulSilver do Nintendo DS, quem vai nos ensinar vai ser a Lyria. Vamos ver se ela vai nos ensinar se o método de captura do tutorialzinho aqui é o certo ou é o errado, galera. Então vamos lá, né? Vamos lá aqui, mais um vídeozinho aqui, ó. Já ganhei meu Pokémon, peguei aqui um Totodile, agora a gente vai pra cá na rota 29. E está aqui ela, a Lyria com o seu Pokémonzinho e o Meryl, né? Ela vai me levar aqui pros Matinhos, ela vai me mostrar, ó, se você ficar amando demais nos Matinhos, pode aparecer um Pokémon. Aí você vai batalhar com ele, beleza? Então vai mostrar aqui o tutorial. Vamos lá ver se o tutorial dela está certo. Parece aqui um Ratatá, nível 2 pra ela, ó, já usou Pokémon, ó, Fight, vai dar um ataque. Ó, atacou metade do HP do Pokémon, beleza? Bem, até agora está indo bem. Agora vai na bolsa, vai utilizar a Pokébola e vai utilizar a Pokébola e vamos ver se vai pegar. Quer dizer, o tutorial vai pegar, né? O tutorial. E, beleza, já foi diferente nessa versão, hein? Na outra versão era só jogar Pokébola e pronto. Agora a gente vai testar se é realmente dar certo. É, praticamente é pra dar certo, porque isso é o método certo. Ela desejou boa sorte, deu 5 Pokébola, depois a gente se vê, beleza? Então vamos lá, né? Vamos testarzinho aqui, ó. Vamos lá, quem entra aqui no matinho. Espera aí. Beleza. Apareceu pra gente aqui o Secret em level 3 Fener. Beleza? Ataquei, já usou o Secret. Não tirou a metade do HP, mas vamos jogar Pokébola e ver se dá certo. Vamos lá. 3 e pegou. É, galera, então o método desse tutorial está certo dessa versão, hein? Então, beleza, deu certo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito. Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau.